Para o surf brasileiro, Thayu representa o mais completo espírito do surfista de ondas grandes e gigantes do planeta. Ele foi, do pessoal do surfista de São Paulo, o cara que, vamos dizer assim, que arrombou as portas do Havaí, pegando ondas grandes. Me lembro de um exemplo clássico, foram as ondas dele, quando ele varou a triagem do Hard Rock Café em Sunset. E também quando ele fez a final de um evento no Guarujá, em São Paulo, com o mar gigantesco, com o carioca Sérgio Noronha, provando justamente isso, que ele tinha uma performance muito acima da média quando o mar subia. E depois do acidente dele, ele demonstrou que a superação dele e a maneira com que ele encarou a vida, que no primeiro momento foi um mar tempestuoso, é igual ou melhor ao dos maiores Big Riders do planeta. A emoção de ser pai é, assim, tremenda. A gente teve um presente, a gente foi muito privilegiado, e agora a gente está com duas princesinhas aqui. Então a emoção é indescritível. Aí, Thayu, keep going, man. Toca pra frente, cara, que a vida é isso aí. O Thayu sempre foi muito fã seu, e quando eu vi as fotos e as imagens de vocês com as gêmeas, eu lacrimejei muito, cara. Só queria mandar um beijão pra vocês. Com todos os desafios, você mostra pra gente que é um herói, um guerreiro, uma alma guerreira, vem se superando e agora pai de duas meninas lindas junto com a Diana. Vocês formam um casal espetacular que motiva a gente e continuem nos motivando sempre. Assim, as pessoas têm dado muito carinho pra gente. É uma situação, né, diferente, né, de eu ter filho. E quero agradecer o carinho de todo mundo, mandar um beijo pra todo mundo. Dizer que eu amo todo mundo, vocês aí, comunidade do sangue. Vocês são meus irmãos, parceiros. Mas é isso aí, bom, tamo junto e agora com as minhas filhotinhas aí. Vão colocar lá nas ondas aí em breve, se elas quiserem, mas eu acho que vão querer. É isso aí. Vão colocar lá nas ondas aí em breve, se elas quiserem, mas eu acho que vão querer. Vão colocar lá nas ondas aí em breve, se elas quiserem, mas eu acho que vão querer.